Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Persona 5, logo depois de Morgana ter nos deixado. Tenho visto Morgana... Ah, não, eu tava. Será que deveríamos ir atrás dele? Eu queria, mas talvez estejamos nos preocupando demais. Eu apenas esperava que ele fosse voltar pra casa quando ficasse com fome. Ah, talvez ele tenha ido pra casa de um dos outros. Vamos perguntar. O Morgana ainda não voltou. Ah, ele ainda não voltou pra casa. A comida dele ainda está na tigela. Você acha que ele realmente teria saído assim? Ele é um gato, então é impossível que ele tenha sofrido algum acidente. Mas ele parece do tipo que sairia desse jeito e morreria? É claro que não. Não fala isso, Yusuke, mas... Ah, faz só um dia. Vocês estão todos se preocupando demais. Ele provavelmente só saiu pra fazer suas próprias coisas. Quer dizer, ele costumava viver sozinho, se lembram? Ah, mas eles não se preocupem tanto. Eu tenho certeza que ele vai voltar se alguma coisa acontecer. A gente não está sendo frio demais com isso. Ah, bem. Tenha um bom dia. Eu estou tão preocupado quanto você, Futaba, acredite, mas... Bom, eu não posso deixar de fazer minhas coisas. Eu não acredito que a morte do nosso diretor tenha sido um acidente. Eu aposto que os fetotifes mataram ele. Você acha que os fetotifes o assassinaram? Mas por quê? Pense nas vítimas do Kamushira. O diretor é tão culpado quanto ele por manter isso em segredo. As pessoas que tiram vantagem dos outros para seu próprio benefício precisam desaparecer. Na verdade, nós precisamos de uma limpeza de malfeitores para purificar o mundo. Oh, Kira... Eu acho que encontrei ele. Eu vou chamar o L. Quer dizer, o Aketch. Ah, isso é despojante. Ontem, a minha esposa jogou fora meus livros sem me pedir. Era o jeito Okumura que ele estava assinado. Com toda a lógica de administração que ele tem, ele reviveu uma companhia que estava à beira da falência. E então ele abriu o Big Bang Bang. Algo de grande risco, porém criativo. As palavras do Okumura são filosofia em sua própria vida. Como poderiam vender para uma loja de segunda mão? Mas, em tempos como esse... Entrar numa mente dessas para mudar as áreas é necessário. Não concorda, Turner. Ah, mas... Eu não entendi uma palavra que você... É claro que eu concordo! A loja de segunda mão são... Também é conhecido como brechoço. Você sabe quando o primeiro apareceu. Ah... É claro que eu... Eu não faço a menor ideia. No saco dos 2019 e 2020 eu vou... Eu... Vou chutar. Eu fiz isso das últimas vezes. Eu tenho três chances de acertar. Então... Aí vai. É na sorte. Ai... O primeiro brechó apareceu no... Por favor, Chihai. Me ajude! Ai... Século 20? Não. É... Droga. A resposta era século 19. Benefim dele em 1890... Ah! Qual é por um ano? Quer dizer, dois. Eles eram organizados por organizações religiosas ou de caridade, é claro. Mas grandes companhias podem doar o que sobrou no estoque para, de certa forma, fudir de pagar impostos desse jeito. Isso requer grandes habilidades de negócios para saber quanto você estará lucrando e quanto estará doando. É... Essa parada de fugir dos impostos eu aprendi com o meu namorado uma vez quando a gente tava assistindo o Silvio Santos e ele fica dando aqueles aviões de papel e... É... Chega de falar da minha vida. Eu acabei de me lembrar. Tem rumores que o presidente Ocumran pode estar entrando na política. Hum... Eu devia esperar. É verdade que a atual administração é incompetente em várias maneiras. Eu adoraria ver uma figura carismática como ele liderando o país. PAÍS?! Ocumran vai tentar ser presidente? WTF ocumran? Ok, eu acho que ele é mais poderoso do que eu imaginava. Espera, uma mensagem... Ei! Volte direto pra casa quando sair da escola, ok? Ok... Eu acho... E aí! Vamos esperar o Morgana juntos quando ele vier! É... Esse ar foi muito... É... Ele me perguntou o que está passando pela cabeça dele. Ele deveria só vir pra casa. É... Claro, o que está acontecendo com o Morgana? Então, eles nos procuram. Aqui está. Eu acho que eles vão où. Eu devo encontrar eles. Um... Esquerço... Um... Mônus ainda não está em casa. Eu tenho certeza que ele vai voltar quando ele fica hungry. Vamos para a nossa próxima história. Lá na noite, múltiplas escasas foram encontradas no Okumara Foods Corporate Headquarters. Múltiplas escasas foram notificadas, incluindo a destruição de uma estatua deputando o Sr. Okumara. Hmm, eu me pergunto se alguém tem uma garota contra esse cara. Mas não havia sinais de descanso. Identificar o culpito é esperado ser difícil. Isso seria impossível. Se a gente não tivesse visto a cutscene, eu diria que... Sem chance, mas... É... Ele pode não parecer as vezes, mas... Ele é um gato bem competente quando ele quer. De qualquer forma, vamos para o palácio do Okumara amanhã. Eu vou falar com todo mundo. O palácio do Okumara, assim, tão fácil... Só porque ele está desconfiando dos nossos olhares. Cara, se não fosse pelaquela cutscene, eu diria que o Mônus não está lá. Mas a gente viu ele lá. Ele está com... Uma pessoa misteriosa. O Morgana foi mesmo para o palácio do Okumara. Se a verdade, eu estava... Ele disse que iria sozinho. Isso significa que ele estaria em perigo. Ai, os chances de sua concessão são bem altas. É... Nós deveríamos ir atrás dele. O palácio fica por volta do quartel-general. Eu vou dar uma olhada um pouquinho mais. Valeu, Futaba. A gente conta com você. Beleza, então vamos nessa. Nós temos que dar uma olhada também naquelas paradas mentais. Eu preferiria ir com um pouco mais de cuidado, mas... Isso é uma emergência. Então vamos amanhã. Não se esqueçam, pessoal. Droga. Ok, nós temos que encontrar o Mon na manhã. No palácio do Okumara. E bom, já que não tem ele aqui para nos mandarem dormir. É hora de fazermos um pequeno corte. 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 Eu não posso parar de ver a notícia sobre os fãs de fãs! Hilarioso! Cara, esse lugar é uma droga! O meu chefe é o pior! Tudo que ele faz é me colocar na extra enquanto ele sai do trabalho às 5. Eu queria que o Fator Six fizesse sua mágica nele. O que você acha que aconteceria se eu mudassem o seu coração? Bem, eles dizem que você se torna o oposto de como você é normalmente. Então eu acho que ele se tornaria mais mente aberta. O meu caro é melhor e tomaria mais iniciativas. Ele basicamente se tornaria tão incrível quanto o presidente da Okumura Foods. Por favor, Fator Six. Por favor, faça isso acontecer. Cara, eu também tô exausto de trabalhar, mas é editando os vídeos para postá-los diariamente. Ai, eu tô morrendo. Ai, eu tô morrendo. 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 A certeza que nós tiramos o gelo de essas coisas mentais que desmaiçadas de ele também. Você disse que encontrou a palavra de palestra, certo, Futaba? O corporeado é o espaço exterior. O diabo? Oh, então é por isso que se chama Big Bang Burger. Big Bang é a língua de espaço, sabe? Um, não necessariamente. Então o conceito detrás da branca de palestra veio do CEO próprio. Outer Space, hm? Como emocionante. Nós melhoramos poder respirar uma vez que chegamos lá. É todo mundo pronto? Estou ativando agora. You're already considered threats? President Okumara must be on guard, what with everything that's been in the news. That bastard. It's just causing more trouble for us. It's as if we were in a film. I wish I had brought my sketchbook. Eu acho que é finalmente a hora de entrarmos em ação. O mono deve estar aqui em algum lugar, né? Vamos, nós temos que procurar por ele. Falou e disse o Ryuuji. Só deixa eu mudar a roupa da Futaba porque ela saiu completamente do clima e eu cliquei nela por algum motivo. Só porque eu ainda estou acostumado com o Persona 3. Mas enfim, agora sim ela está no clima, irmão. Tem um círculo amarelo enorme aqui. O que será isso? Uma coisa enorme apareceu na nossa frente. Vamos apertar nela. E... O que deve ser isso? Deixa eu ver... Parece uma alavanca de um elevador. E... Deve estar funcionando agora. É sério? Isso é incrível, Oracle. Nem foi nada. É de fato aliviante ter você conosco. Enfim, vamos tentar usar o elevador. Ok, vamos lá. Uh! Para baixo nós vamos. Estamos chegando. O Coral... Quer dizer... Ah, não falta muito. Enfim. Cara, é tão aliviante ter um pouquinho de tempo agora para poder falar com vocês enquanto eu estou explorando em algum palace. Já faz muito tempo. Eu tenho que contar. O palace anterior... Quer dizer, o episódio anterior, o 91, levou 10 horas para editar. Quer dizer, sempre leva 10 horas, mas por causa dos vídeos diários eu fiz tudo em... um dia só. Hã? Que barulho é esse? Quem é isso? Robóticos? Há tantos deles. Eles todos têm o logo do Big Bang Burger. Eles estão dizendo algo. Você deve aderir às suas mudanças. Se você não gosta, você pode descer. Mas, você não vai ser compensado. O que eles estão falando? O que eles estão falando? Oh! Eles disseram que eles estão sendo dispostos. Os robóticos são parte do Okumara's cognizão, certo? Isso significa que eles representam... Isso é pura especulação. Mas isso é mais provavelmente como os trabalhadores de Okumara Foods são viewados por seu CEO. Então, ele acha que eles são seus robóticos? Se eles estão tratados assim, na realidade também, a empresa realmente está exploita-los. E aí? Okumara é um pedaço de coisa, como eu disse! Mona é o nosso objetivo principal aqui. Ele não parece que está perto de algum lado. Vamos procurar mais em. Cris, filma... Tem que ver o que eu quero dar aqui. Eu preciso apreciar. Eu preciso apreciar. Não, não. Aqui tem que ver o que eu quero dar aqui. Ah, isso é muito legal. Mas antes eu preciso apreciar. O que eu quero dar aqui? É muito legal. Ah, não. Eu preciso apreciar o design desse lugar. Por mais que eu não goste de coisa futurística, o pessoal de arte desse jogo é simplesmente fantástico. Não é, tô aqui, o personagem que está concorrendo à direção artística no The Game Awards, enfim. O mano não deve estar muito longe daqui, olha só, cara. Olha só pra esse holograme, pra esse teto. Meu Deus do céu, vamos pôr pra tudo nesse jogo. Enfim, será que tem alguma coisa que possamos abrir aqui? Não. Espera, Joker? Ah. Ah, o que isso quer dizer? É a testificação negada. Apenas pessoal registrada pode seguir desse ponto. Esse sistema de segurança pode nos dar problemas. O que o diabo está acontecendo com isso? Olha só. Olha só. Não há como podemos permitir que isso abriu. Nós temos uma bloqueada muito rápida. Mas temos que controlar a consciência de verdadeira Okumara para passar. Isso significa que a Mona não foi capaz de proceder mais longe. Então se ele estiver aqui no palácio, ele deveria estar em algum lugar antes desta porta. Halt, vigilante! Quem é isso? Quem é isso? Quem é isso? Ela poderia ser? Uma garota branca? Espera, ela é a pessoa que Madarama e Kanoshiro falamos? Então ela é a razão de todas essas pessoas morrendo de sangue? Era uma garota toda a vez? Tchau, tchau!